Setenta e três. To be allowed to. Poder qualquer coisa. Are you already allowed to drive? Você já pode dirigir? Are you already allowed to drink alcohol? Você já pode beber álcool? Are you already allowed to travel abroad? Alone? Você já pode viajar sozinho para o exterior? May. To be allowed. Poder. May we smoke here? Podemos fumar aqui? Is smoking allowed here? Pode-se fumar aqui? May one pay by credit card? Pode-se pagar com cartão de crédito? May one pay by cheque? Pode-se pagar com cheque? May one only pay in cash? Só se pode pagar em dinheiro? May I just make a call? Posso telefonar? May I just ask something? Posso fazer uma pergunta? May I just say something? Posso dizer alguma coisa? He is not allowed to sleep in the park. Ele não pode dormir no parque. He is not allowed to sleep in the car. Ele não pode dormir no carro. He is not allowed to sleep at the train station. Ele não pode dormir na estação. May we take a seat? Podemos nos sentar? May we have the menu? Podemos ver o cardápio? May we pay separately?